O beat vai estar em 65, então eu coloquei 130 o dobrado pra facilitar a gente. 1, 2, 3 e... Então esse é o próximo treino que você tem que fazer. Você vai fazer com o metrônomo, depois você acelera mais um pouco com o metrônomo também. Em outros vídeos eu já falei isso. Sempre que pôr o metrônomo, canta a levada antes junto com o metrônomo, pra você entender a velocidade que tá e você não entrar tão fora. Pode ser que você corra um pouquinho, caia um pouquinho, a sua seleção é normal. Mas se você canta, você começa a entender a velocidade que tá. Vamos lá, agora vamos tentar tocar junto com a gravação que eu fiz. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.